O que vai ser? Hum, passou de validade em Deus e de longe de Deus será morto. Porquê que a minha voz soou assim? Foi um perigo que conheceu. Confesso que tenho medo. Era uma questão de tempo, infelizmente. Já estava na hora. O que é que está a acontecer? Sou nova nesta cidade. Parece que vem aí uma tempestade. Venha um no carro prontinho para me levar para o motor. Pago eu. Tenha calma. Eles vieram todos para a ver. O que vai ser?